Namastê! Olá, gente, tudo bem? Espero que sim, espero que seja todo mundo bem nessa quarentena, sabendo lidar bem com tudo isso. Meu nome é Isadora Gianni, eu sou professora de Hatha Vinyasa Yoga e eu vim dar algumas dicas para vocês hoje para a gente conseguir passar melhor esse tempinho um pouco mais delicado. Então, começando pela escolha do lugar, do ambiente que a gente vai praticar yoga, meditar, praticar as nossas respirações. Então, é sempre importante que a gente procure um ambiente, um espacinho que a gente consiga realmente se desligar do resto. Então, é bem legal se vocês conseguirem encontrar um lugar que caiba só o tapetinho. Eu sempre falo, não precisa mais do que isso, para a gente conseguir sentar e realmente começar a acalmar os nossos pensamentos, a nossa frequência, se conectar mais. Segundo passo para esse momento de acalmar um pouquinho a nossa mente, é com certeza escolher um look que você fique confortável, uma roupa que você se sinta bem, você não precise ficar arrumando o tempo inteiro. Então, coloca uma calça gostosa, um shorts gostoso, uma camiseta, uma blusa agora que está mais frio, que você consiga realmente sentar e esquecer que você está vestindo ela, né? E a live vem boa nisso. Então, sempre buscar looks confortáveis que te deixem à vontade para praticar tanto a meditação, quanto a respiração ou yoga em si. Tem uma terceira coisa que, para mim, é muito importante e que me traz muito para o eixo na hora da prática, é trazer, muitas vezes, algum objeto que te ajude a entrar no estado meditativo ou que te ajude a conectar melhor. Se você medita com o japa mala, você pode usar também, é muito bom. A gente consegue manter melhor a nossa concentração. Então, para quem não conhece o japa mala, é aquele colar, vai a gente começar a se explicar, que a gente vai contando na hora de meditar. E olhinho essencial, um palo santo, qualquer coisa que te traga uma sensação de já começar a entrar em contato com você. Eu gosto bastante de olhinho essencial, então, sempre que eu vou sentar para fazer os meus pranayamas, ou a minha meditação. Quando eu estou sem, eu faço sem, mas se eu tenho, eu gosto bastante de usar. Coloca uma ou duas gotinhas do olho essencial que te conecte mais, que você gosta mais. Espalha um pouquinho. Tem olhinhos essenciais que a gente pode passar, olhinhos que não. Então, fiquem bem atentos a isso também. E a gente sempre senta de uma maneira confortável. Então, você sempre tem que encontrar uma maneira de sentar, que você consegue ficar mais tempo. Não adianta sentar em meia lotus, por exemplo, se para você isso não é confortável, se daqui a pouco você vai ter que ficar saindo e se movimentando, e aí você não vai conseguir trazer atenção para o lugar que você precisa, que é para dentro. Então, se você precisa sentar de perna de índio, está ótimo. Pode cruzar suas pernas. Se não, pode alinhar os seus calcanhares ao seu pubis. Ou entrar em meia lotus, a forma que fica mais confortável para você. A gente vai fazer hoje um pranayama, que é um exercício respiratório. O pranayama é muito maravilhoso para esse momento que a gente está passando. Eu acredito que é o que está ajudando a manter a sanidade de muita gente, essa respiração mais consciente, mais concentrada, presente. Então, pranayama. Prana significa energia vital. Ayama significa expansão. Então, é expansão da energia vital. Quando a gente está nesse momento, está se sentindo muito ansioso, muito perdido, o que significa que esse prana que era para estar entrando com o ar e ficando no nosso corpo, se expandindo dentro do nosso corpo, ele está saindo. A gente está perdendo o prana, a gente está perdendo a energia vital. E aí, o que isso significa? Que a gente está começando a ocupar o espaço que era para ser do prana com outras coisas que não eram para estar ali. Então, a ansiedade pode trazer angústia, pode trazer diversas emoções e sentimentos que não são tão bons, que não são tão elevados. Então, quando a gente pratica o pranayama, a gente consegue fazer com que a nossa respiração fique acima da nossa mente. Então, quando a gente não está consciente, a nossa mente, ela toma conta da nossa respiração. Não é à toa que quando a gente toma um susto ou a gente recebe alguma notícia, a nossa respiração é a primeira coisa que sente. A gente fica com a respiração mais curta, mais ofegante. A partir do momento que eu consigo controlar a minha respiração, controlar essa entrada de prana no meu corpo, sentir o prana que está entrando, eu consigo inverter tudo isso, colocar a minha respiração acima da minha mente. E a partir desse momento, eu começo a controlar melhor todas as minhas emoções, os meus sentimentos, as minhas ações. Então, fica muito mais fácil da gente conseguir controlar a ansiedade, o estresse, o medo, tudo que a gente possa estar sentindo durante esse período difícil de quarentena. Então, eu vou ensinar para vocês hoje um pranayama que se chama Nalishodhana, é um pranayama muito simples de fazer, ele trabalha bastante essa questão da ansiedade e, além de tudo, quando a gente faz a respiração alternada, que é o que a gente vai fazer nessa respiração, nesse pranayama, a gente consegue limpar o nosso terceiro olho. Então, é como se a gente estivesse limpando o nosso Agna Chakra, o nosso chakra do pontinho entre as sobrancelhas. O que isso significa? Que a gente está limpando o nosso canal de intuição, a nossa ligação com o nosso eu superior. Então, a partir do momento que a gente vai fazendo essa alternância das narinas, a gente consegue limpar como se fosse um para-brisa, limpando o nosso terceiro olho. Então, eu vou fazer com vocês da maneira mais fácil, que é para todo mundo conseguir fazer mesmo e colocar isso no dia a dia. Se vocês conseguirem colocar isso todos os dias, em algum horário, é muito legal criar esse hábito. Vocês vão ver o quanto isso muda o dia de vocês. Tem muita gente que já começou a fazer e nunca mais parou, porque realmente muda o dia, muda o nosso humor, muda a nossa conexão, muda tudo. Então, se vocês quiserem começar com dois minutinhos, vocês podem marcar todos os dias em algum horário específico, pode ser de manhã, pode ser à noite, vocês podem fazer dois minutos. No dia seguinte vai fazer dois minutos e meio, no outro vai fazer três minutos, quatro minutos, cinco minutos, vai aumentando até chegar num tempo que para você seja suficiente. Isla, quanto tempo eu tenho que fazer? Eu não consigo te falar, olha, você tem que fazer isso, né? O yoga, ele não tem essas regras. Então, você vai fazer o quanto você consegue, você vai encontrar o seu limite dentro da respiração, vai aprender a respirar, e aos pouquinhos você vai aumentando isso para ficar confortável, para ser uma coisa que realmente começa a ser gostosa. No início, o pranayama pode ser um pouquinho difícil, porque a gente está controlando a nossa respiração e a nossa mente entra para atrapalhar, mas a partir do momento que a gente passa desse ponto, realmente fica mais prazeroso, fica mais gostoso. Então, a gente vai trazer a mão direita à frente, polegar e indicador unidos. Tem algumas outras formas de fazer esse pranayama, se você já faz com os dois dedos conectados ao terceiro olho, o dedo anelar e polegar, você pode usar também. Se não, a gente vai fazer dessa forma hoje, que é mais simples. Polegar e indicador unidos, a gente vai tampar a narina direita, eu vou inspirar pela narina esquerda. Troquei, tampa a narina esquerda, solta pela direita. Inspira. Inspira. Troca para soltar o ar. Soltou. Inspira. Troca para soltar o ar e segue. Segue no ritmo da sua respiração. Quanto mais lenta a sua respiração, melhor. Quanto mais ampla. Lembra que você só vai trocar de narina para soltar o ar, para exalar. Exalou, inspira sempre pela mesma. Trocou para soltar. E continuando o seu tempo. Sem pressa. E você pode continuar essa respiração no tempo que você conseguir, que você sentir de fazer. Finalizando, sempre respira profundamente com as duas narinas, sem controlar. Sente a diferença da sua respiração antes e depois do pranayama. Então, vocês sempre vão fazer essa respiração dentro do tempo de vocês. Não adianta seguir o que a professora fala de inspira, principalmente em algum movimento, se você já está exalando. Então, esse é o momento de você conseguir controlar e trabalhar a sua respiração para ela ficar cada vez mais ampla. Então, traga o ar com bastante consciência, com presença. Presta atenção nesse ar que está entrando. Presta atenção nesse ar que está saindo. Lembra que você só troca na hora de exalar e isso vai se formando um triângulo. A ponta do triângulo é o pontinho entre as suas sobrancelhas, que é o seu agnachakra, o seu terceiro olho. Então, essa é uma respiração muito simples, muito fácil, que dá para fazer em qualquer momento do seu dia, não necessariamente de manhã ou à noite. Faça no momento que você sentir. Se você está se sentindo um pouco ansioso, você pode fazer, que eu tenho certeza que vai melhorar. Lembrando que o pranayama traz o que a gente precisa e quando a gente libera o ar, a gente consegue liberar muita coisa que está aqui dentro, que a gente não precisa mais. Então, a gente está fazendo realmente esse ciclo de limpeza quando a gente traz a nossa respiração consciente. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês consigam fazer em casa, que levem isso para a vida de vocês. É um hábito que com certeza vale a pena a gente acrescentar na nossa rotina, no nosso dia a dia. E é isso. Namastê!